Música Fala meu povo Noze aqui outra vez E sim galera com mais um vídeo de Project Zomboid Pra vocês, espero que vocês estejam gostando Da regularidade que eu estou postando essa série Muita gente comentando muito bem Não esqueci de Bully galera, mas tenho jogado Esse jogo aqui porque Acho que ele é mais rápido pra eu gravar Apesar de que as vezes o episódio fica grande Mas eu estou muito empolgado e não quero perder A série em si Eu estou louco pra continuar Jogando isso aqui Bom, hoje eu quero fazer o seguinte Aproveitar que a gente está com sono E eu quero tentar chegar até a fazenda Galera, como assim noze, que fazenda A fazenda que fica no norte Do mapa E é uma viagem bem longa galera Bem longa mesmo, deixa eu ver aqui se dá pra ver É, uma viagem bem longa E isso pode ser foda Pra caralho Deixa eu ver aqui só aqui que eu esqueci de pegar isso E é isso galera Eu vou esperar amanhecer o dia Certo? Deixa eu ver se eu consigo dormir num lugar Num canto que não tenha zumbis Pra gente poder amanhecer o dia Já que a viagem é longa É bom que a gente saia bem cedinho Pra gente pegar A maior parte da luz do dia A maior parte da luz do dia aí Agora eu fiquei preocupado Bom Eu vou tentar dormir já lá na Na corrida aqui Eu sei que tem pouco zumbi Eu não tenho muito o que me preocupar Qualquer coisa Caçadeira por aqui na cara Só equipar e matar as hordas de zumbi Eu podia barricar também e fazer paredes aqui ó Nessa parte aqui E ficar por aqui Eu também não explorei essa mini casa Vamos dar uma olhada se tem zumbi aqui dentro E o que que poderia ter Bom, a gente pode usar aqui até pra dormir Se for o caso Deixa eu ver se eu não tô Deixa eu ver Olha só velho Tem umas coisinhas aqui Que eu posso inclusive levar Deixa eu ver aqui Porra, melancia Melancia é sempre bom a gente comer Estamos comendo aí Deixa eu ver Maçã Ervilha, maçã O bife já não sei se seria uma boa levar né Deixa eu ver aqui Eu tenho bife, tenho bacon Não sei se isso estraga né Ou se dá pra gente fazer a qualquer tempo Vamos lá Dormir Espero que não aconteça nada né E aí de manhã cedinho a gente já sai Tenta tomar o rumo pra fazenda A fazenda com certeza vai ter A par de jardinagem E aí sim galera Finalmente a gente vai poder começar a montar O nosso crafting Lá também deve ter machado Pra o caso de eu não conseguir derrubar as árvores Só com o martelo Olha, são 4 e 20 Tá chovendo Eu vou começar a correr aqui agora E vamos ver como é que tá Já estamos no nono dia Quase no décimo dia aí Deixa eu ver aqui minha corrida Tem até uma parada pra colocar Mas Um ponto pra colocar Mas ainda não tô apto a nada Tipo Nos pezinhos de algodão aqui Eu posso ir A galera dá risada Quando eu falo pezinho de algodão Mas é por causa disso aqui Epa Tem um zumbi ali Que não me interessa matá-lo No momento Quero ver se eu tô ganhando Aí eu tô ganhando XP aqui Porque eu tô usando pezinho de algodão E aí a furtividade também Vai aumentando Certo Bom, vamos continuar aqui E agora a corrida também Aumenta minha XP Já tô molhado né Talvez eu passe ali rapidinho Só pra não ficar molhado Esse tempo todo Opa Esse zumbi a gente pode matar Pra ganhar um pouquinho mais De arma contundente Tem armas brancas também Que seriam as facas Os... Vem, pode vir Pode vir Morre Meu Deus O cara não morre E agora é isso Aproveitar que a gente tem Bastante comida Apesar de alguma comida Estar meio Meio Perecível já Eu matei Beleza Podia largar o colete também Mas é melhor não Vai que eu preciso de ligaduras Mais tarde Bom Essa corrida aqui É essencial Pra gente ir ganhando Essa XP De boa Você vê que tá bem pouco Corri muito pouco no jogo Só que eu queria mesmo Olha só Tô muito molhado Eu posso ficar constipado E agora tô muito cansado Que droga Vamos tentar sair dessa chuva Rapidinho Droga Eu esqueci Onde que fica Bom Eu sei que a saída é por aqui Acho que já parou de chover Infelizmente eu não consegui me enxugar Acho que não dá pra É Só dá pra fazer corda de lençóis E tal Bom O caminho é o seguinte A gente passa por aqui A gente vai passar por aqui Vai atravessar Essa primeira estradinha E Tem que ter bastante cuidado aqui Pô Já parou de chover Eu já não tô mais molhado Vou até botar a roupa logo Pra não Pra não dar merda Bom Atravessando aqui Acho que fica bem legal Bem tranquilo Aqui Pegando essa rua E subindo agora E agora galera Vai ser simplesmente Uma subida Mortal Aqui velho A gente vai subir até O resto da vida Aqui agora Continuar dando uma corridinha Aqui E Agora eu vou Ou vou acelerar o vídeo Ou eu vou cortar Né Isso vai depender Ok Opa, e finalmente galera Chegamos na curva aqui, véi Finalmente chegamos na curva O zumbi tá vindo ali pro próximo Tentando me pegar aqui Mas deu trabalho, mas a gente chegou na curva Então agora é basicamente Ficar aqui e esperar Uma brecha aqui nas árvores Eu acredito que quando tiver Essa brecha nas árvores, basta a gente subir Que a gente já vai estar na fazenda Se não, eu estarei perdido, velho Tô confiando nessas árvores Talvez seja aqui Eu não faria isso Não, 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 não mesmo O zumbi mijando aqui Fazendo xixi Matei E olha só, agora tem as árvores aqui também Eu vi alguma coisa como Olha, velho, comida, galera Colocar aqui, levar todos Não dá pra levar todos? Não dá É aqui Braga, eu não sei que fruta é essa Mas pode me ajudar, né Eu nem sabia que dava pra gente colher plantas Nem sabia que dava pra gente comer plantas, galera Comer frutas nesse jogo Olha, eu vou levado também, né Beleza Mas acredito que não era aqui mesmo que eu tinha que entrar Porque era bem mais aberto o local Vamos voltar aqui rapidinho pra estrada Vamos só Tentar pegar esse aqui Olhar pra trás pra ver se tinha alguém Boa Os últimos zumbis que eu matei realmente Foram nessa pegada aí, né Deixa eu ver aqui, sem mais Se tem uma coisa Sempre bom investigar, mas geralmente não tem, né Bom, mesmo que eu quisesse Comidas não iam rolar Caramba, velho É, eu vou chegar até o final da estrada Aí mais jogo, viu, galera Vamos pra um caminho aqui Parece que pode vir a ser bom Qualquer coisa a gente volta de novo pra estrada O problema é que a gente precisa de um lugar urgente pra dormir, velho Era pra ter trazido alguma coisa pra fazer uma tenda Pra fazer alguma coisa assim Só que eu nem sei se dava É, não sei se dava pra fazer tenda, não Bom, mas agora eu acredito que eu tô no lugar certo Vou subir certinho aqui, velho Velho, se você olhar aqui A gente já levou, sei lá, umas 15 horas andando Dentro do jogo Então imagina a distância que a gente não percorreu Acho que eu tô no lugar certinho, galera Tô no lugar certinho Tem uma cerca aqui Acho que realmente encontramos Temos a casa da fazenda Tô me sentindo no Walking Dead, cara Agora é a questão só da gente Pegar os zumbis Vamos lá Beleza Morreu, né Beleza Chegamos finalmente na casa, velho Tô emocionado aqui Não tem nada barricado Na verdade Mas olha só Parece que a casa é um pouco diferente Do que a gente tá acostumado, hein Bom Vamos olhar aqui e ver Se dá pra gente Tomara que não vai ter alarme Numa casa Numa casa de Não acredito, velho Numa casa de fazenda ter alarme É Se não tiver jeito Vai ser a caçadeira mesmo, hein Vai Enxergar a rafa de água Beberam Espero que Espero que Não atraia tantos zumbis assim, né Já destravei aqui a porta Ó O zumbi chegou aqui A gente tem que É melhor chamar É melhor Nem chamar ele pra dentro, velho Tentar deixar ele levantar aqui Tem que ter bastante cuidado Vem, jovem Eu tô com medo, velho Eu tô com medo de quebrar a janela Olha que a tensão Daí tava muito reduzida Bom Agora que não tem mais problema Já fechamos Eu não sei se tem gente aqui Mas é melhor fechar a porta Pra garantir Sem luz, galera Basicamente A gente tá sem luz Eu preciso dormir aqui Quando tiver garantido Meu Deus Eu tô com medo, velho Deixa eu ver O que tem aqui na geladeira Tem alguém batendo na porta Vamos ver se a gente consegue Meu Deus Tô com medo Porque a tensão da gente Tá muito reduzida Bom Vamos fechar essa porta Não consigo nem fechar a porta, galera Aí Fecha a porta Eu pensei que aqui era um quarto Vamos ver se a gente vê Quem que tá batendo aqui Dois Tá, dois Então é uma questão de Caçadeira Equipar primário Vamos lá Eu nunca atirei com a caçadeira Vai ser a primeira vez Tô com a escopeta na mão Pelo menos eles Eu chamei a atenção deles Bom, a caçadeira vai fazer muito barulho também É capaz de atrair bastante zumbi Chegamos na fazenda Mas a gente tem tempo de esmaiar Eu preciso enxergar direito Que medo, hein Bom Equipo o martelo no primário Vamos quebrar os caras na porrada mesmo Espero que não dê merda Eles não estavam aqui agora Vindo atrás de mim? Cadê, velho? Ali Estão aqui Chamei eles aqui, ó Apertei o quê? Mais uma dica aí do meu amigo Necrodulha Beleza, vem o outro A gente tem que tentar limpar O máximo Pronto Que agora já dá pra gente entrar em casa Fechar Preciso encontrar um cômodo pra dormir Não encontrei ainda E não tô enxergando nada, velho Que foda Mestre de agricultura Olha, tem alguns livros aqui pra gente aprender mais agricultura No futuro próximo Eu jurava que isso aqui era um quarto Não é Não tem nada pra gente dormir aqui Bom, a gente vai ter que dormir na sala É o jeito E aí a gente acorda E finalmente, velho Deixa eu ver aqui Dá pra dormir nesse banco aqui Que isso, velho? Tá bugado essa porra aqui Alguma coisa bugada, galera Bom, vamos dormir Tá tudo silencioso Vamos ver se a gente Ó, tiramos Espero que não tenha bicho nenhum aqui, velho Bom, seis, sete horas já, velho Oito, ele não acordou ainda É, o dia ontem foi muito desgastante mesmo Vamos dar um desconto Deixar ele dormir até um pouco mais tarde Chega, né? Pronto Agora já dá pra gente explorar direitinho Ah tá, isso aqui era uma escada Por isso que eu tava dizendo que ele tava bugado Não vai ter zumbi solto por aqui Um lençol Depois eu vou colocar esses lençóis todos aqui Nas janelas Pra garantir Vamos lá beber Encher a garrafa de água Vamos preparar uma refeição, né, velho Porque agora é nossa casa Só quero mesmo limpar Olha, aqui é o quarto Beleza Cigarros Mala de viagem Igual a nossa Até então Tudo ótimo Porra, velho Finalmente, velho Muito feliz Ter encontrado a fazenda Nunca tinha encontrado Mas depois que o Necrodulha Passou o mapa, velho Foda pra caramba Tem outra galera também, velho Que tá tentando dar dicas aí Eu agradeço a todos vocês Que estão colaborando com a série Sempre que vocês me derem uma dica relevante Eu vou falar o nome de vocês aqui também É... Já me indicaram um local Que eu até já conhecia Olha, essa aqui Parece que é melhor que a minha, hein 18 E 22 Melhor que a de 18, velho Melhor do que a que eu tô com minhas ferramentas Bom Depois eu olho isso também Depois eu me equipo melhor Só tô dando uma explorada mesmo Pra ver se não tem zumbi Eu não posso errar, tá Bom, já entrei nesse quarto Já entrei naquele Agora nesse aqui Eu não sei se eu entrei Aqui é o banheiro mesmo Deixa eu ver aqui o que nós temos Dentro do banheiro Lixia, toalha de banho Beta blockers Maravilha Isso aqui reduz o nosso pânico Parece que eu cheguei realmente Num local muito bom Bom Agora eu tenho uma casa já pra morar Basicamente é isso Mais um banheiro Mais uma bebida de água Beleza E agora vamos tentar ver as ferramentas aqui Pra gente Começar O nosso crafting E tudo mais Tudo mais Pera aí Por que que Por que que os zumbis estão indo pra cá Tem que matar todos os zumbis, galera Apesar que a gente não comeu ainda Vamos comer aqui umas Comer bastante aqui Pra gente ficar bem alimentado E forte Olhando pros lados aqui Pra ver se eu não vou ser surpreendido Vai, jovem Vem cá Eita porra Quase que eu errei Agora cai Maravilha A gente tem que olhar aqui O que que é isso, véi Dá pra subir aqui? Não, né Eu imaginei que ia ter zumbi aqui, véi Olha só pra trás Pra ver se não veio outro Beleza Acabamos com esse também Aqui vai dar pra gente fazer Nossas plantações Vai dar pra gente fazer tudo, véi Bom, eu não sei por que que tem isso Não sei Pra que que eles botaram Essa abertura aqui Mas tudo bem O que mais? Dá uma olhada aqui por dentro primeiro Tentar abrir Espero que não tenha alarme aqui também, né Tem ninguém Fecha Fala que tem as ferramentas aqui Fala Fala que tem minha ferramenta Minha pá de ardinagem aqui, véi Se não tiver pá de ardinagem aqui, véi Porra, é toda essa andada, véi Foi em vão Ó, pregos Sempre bom pregos O que mais? Prontinho Eu vi uma coisa no chão aqui Impressão, não Não vi nada não Tá, já olhamos aqui as ferramentas Vamos olhar o que nós temos aqui Um cercadinho Olha um poço, galera Um poço é fonte de água limitada Então a gente tá tranquilo quanto a isso agora Maravilha O negócio é só a gente pegar os zumbis agora E acabar com eles Agora que nós já temos o nosso regador Só basta a gente achar a nossa pá de ardinagem Mas é isso aí Acho que eu vou ficando por aqui Eu queria mostrar essa parte da fazenda pra vocês Tem outra parte mais lá pra cima Que eu não tenho Que eu não tenho certeza do que eu vou encontrar Mas infelizmente a gente já não achou O que eu tava procurando, né Que era justamente isso aqui, véi Pô, não é possível que não tenha nada Bom, eu vou mandar um salve aí pro meu parceiro Ítalo Moraes agora Não tem nada, cara, pra gente Nada pra gente aqui Mandar um salve pro meu parceiro Ítalo Moraes E é isso aí, galera Acho que eu vou ficando por aqui Vou tentar dar uma explorada aqui Velho, a fazenda é bem cercada Não é bom a gente ficar pulando muito essas cercas Porque a gente pode se ferir a qualquer momento Se a gente estiver sem roupa e tal Bom, não sei se isso aqui é terra fértil Eu vou procurar saber tudo isso E se você sabe também Por favor, não deixe de colocar aí nos comentários Eu tô muito feliz, já encontrei a parada Agora a gente pode começar a se barricar completamente Vamos ver se esse zumbi vai passar pra cá Pode vir, pode vir Pode vir Toma Quase que ele pula pro outro lado, véi Essa foi boa Beleza Deixa eu subir um pouquinho mais Sabe que o jogo não dá vontade de parar, né, véi Simples assim Ele não dá vontade de parar Beleza Matamos mais um E eu quero saber o que eu faço com isso Isso aqui é uma plantação? Isso aqui parece que já é uma plantação de alguma coisa Mas não dá pra gente colher, né Deixa eu ver aqui se dá pra gente ver a informação Não 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 Se tem mais alguma coisa pra cá Não é muito bom a gente ficar saindo do nosso Nosso perímetro por enquanto, não Depois a gente vai ter Que fazer mais coisas, né Não tem jeito A laranja tá estragada Vamos largar Pronto Limão daqui a pouco vai acabar estragando Comer a maçã E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou, então já sabe Dá joinha favorita, compartilha nas redes sociais Me adiciona no Facebook Se inscreve no canal se você não tiver Não deixa de curtir a página do Noze Mão no Facebook Que é por onde eu tiver meus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado Vou sair da chuva aqui E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fuuuui